Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal, você que ainda não é inscrito, já sabe né? Toca o dedão aí, curta, compartilha, comenta e se inscreva, para que quando chega vídeo novo, você já sabe aí, quando chegar, já será notificado, beleza? Então galera, vamos para o vídeo nosso, o vídeo de hoje será o seguinte galera, vocês vão ver aqui nos cortezinhos que eu fiz, nos vídeos verticais que eu fiz para outras redes sociais E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês qual é o consumo real, eu passei um mapa novo no Corolla, se alguém acompanhou os vídeos de short aí, que os vídeos curto, vai ver que eu passei um mapa novo no Corolla O que acontece? O Corolla estava bebendo mais gasolina do que o próprio GNV andando, então eu passei um mapa novo para regular isso Então agora ele vai mostrar para vocês o real consumo, então eu enchi o tanque de gasolina e enchi o cilindro de gás E nós vamos fazer Uber, porque é a forma de gastar o combustível na cidade Então quando acabar o GNV, eu vou mostrando o passo a passo para vocês, quando acabar o GNV total, eu vou completar de GNV e de gasolina de novo E a gente vai ver quanto ele gastou de gás e quanto ele gastou de gasolina E a gente vai fazer uma média para ver se compensa realmente rodar no GNV E posteriormente eu vou fazer esse mesmo teste rodando somente a mesma quilometragem, somente no combustível líquido, na gasolina Beleza? E a gente vai saber se vale a pena o GNV, como muitas pessoas falam, que não vale a pena hoje em dia pelo custo, pelo gasto que é O GNV está R$4,19, R$4,20 em alguns lugares, R$4,40 e a gasolina está R$5,30, R$5,50 Valeu galera? Então, tá com o dedão no like aí e bora para o vídeo Bora para o vídeo polêmico, bora Olha lá, 174 km andamos Depois que eu fiz o mapa aí galera E tem uma bolinha de gás ali, só que ele está usando a gasolina, quando está aceso direto ele está na gasolina Depois que eu fiz o mapa, agora o carro está consumindo mais gás, porém menos gasolina Aí eu vou colocar gás aqui agora e vou pôr gasolina, eu vou ver quanto que eu vou gastar de gasolina Vou encher o pé Vamos lá galera, aqui está, nesse posto está R$4,19 o GNV Olha aí quantos metros vai entrar, ainda tem uma bolinha de gás lá Uma bolinha de gás, a gente deve ter uns 5 a 6 metros de gás ainda no meu carro Daria para andar ali mais uns 120 quilômetros Aí o gás está R$4,19 um metro público O cilindro é 16 metros, mas eu acredito que não vai entrar em 16 metros, vai entrar uns 12 ou 13 metros Não tem gás de cilindro ainda Aí o pessoal fala, ah não compensa pelo preço do gás em gasolina O carro ele consome menos gás por metro público Ou seja, ele vai mais longe por metro de gás Ou seja, um metro de gás rende mais do que um litro de gasolina Olha lá, eu estou 13 metros, é o que eu falo, eu conheço o meu carro R$58,00, 13 metros Agora eu vou completar de gasolina para a gente ver quanto que a gente vai gastar de gás e de gasolina, beleza? Aí no próximo vídeo fique de olho aí, para a gente saber quanto que a gente gastou Conheço o meu carro, aí ninguém quer discutir mais do que eu Conheço o meu carro aí nas conversas aí É mole? Andei Agora vamos ver com R$58,00 quanto que eu vou andar Próximo vídeo vocês vão saber Vou pegar gasolina Galera, vamos encher o ativado agora, vamos ver quanto que vai dar Vamos encher o tancão agora, vamos ver quanto que vai entrar Então galerinha, vamos começar a iniciar nossas atividades aí Marcar os KM aí do carro Olha galera, eu já rodei 42 km, só que desses 42, 30 foram rodando normal para mim mesmo Agora eu fiz uma corrida com um passageiro até aqui próximo da minha casa E eu vou em casa, continuar e vamos filmando aí o passo a passo Agora eu estou usando o aplicativo do Uber aqui direto na central, galera Roda normal, o pessoal falou, tá não travando o meu, tá funcionando de boa Bota o celular e o espelho E uso aqui ó, o Uber aqui agora Viu? Agora ele abre direitinho E vou mostrando para vocês Então já rodamos 42 km Com o ar ligado E vamos saber o real consumo do carro Quanto que ele está gastando de gasolina e de gás É isso aí rapaziada, vamos ter que rodar na chuva hoje, hein O tempo fechou, choveu Olha a autonomia Aquela autonomia que está mostrando ali, galera O carro vai fazer, no caso, rodando na cidade A média de 6.5 O ar ligado, parado Claro que isso aí vai depender do nosso pé agora Vamos ligando aqui o aplicativo E vamos começar nossas atividades agora para valer Então galerinha, vamos começar a iniciar nossas atividades aí Marcar os KM do carro Olha galera, já rodei 42 km Só que desses 42, 30 Foram rodando normal para mim mesmo Agora eu fiz uma corrida com um passageiro Até aqui próximo da minha casa E... Eu vou em casa Continuar E vamos filmando aí o passo a passo Agora eu estou usando o aplicativo do Uber aqui direto na central, galera Roda normal O pessoal falou, ah, está não travando o meu Está funcionando de boa Bota o celular e o espelho E uso aqui, ó O Uber aqui agora Viu? Agora abre direitinho E vou mostrando para vocês Então já rodamos 42 km Com o ar ligado E vamos saber o real consumo do carro Quanto ele está gastando de gasolina e de gás Rapaziada, 122 km Duas bolinhas de gás Acabou, caiu uma agora Já fez 125 km no Uber E 75, 80 no... Acho que 80 no 99 Estamos aí Agora são 11h52 Começou a rodar a 9h e pouco Duas horinhas e pouco rodando Fala, meus amigos Então, rodamos aí 228 km Por Rio, São Gonçalo, Niterói O gás acendeu a luz vermelha agora E abaixou aquilo ali Aquele ponteiro de gasolina Agora eu vou parar no posto ali Para a gente ver a prova real Quanto que a gente consumiu Esse gás aqui, como acabou agora Entrando vermelho agora Até acabar completo Acabar de esgotar ainda De acender a luz aqui Não funcionar mais no gás Acredito que ainda faça mais uns 60 km Então, acredito que meu gás Acabaria nos 280, pelo que eu conheço o meu carro Então, 280 km na cidade Rodando o Uber com o ar ligado Sempre, né? E o carro sem parar, né? Sem parar, sem desligar o carro O tempo todo ligado Então, a gente fez no aplicativo Do 99 119 reais Aí teve aquela corridinha também Que eu peguei no 99 Mas cancelei E levei por fora Que foi mais 50 Então, deu 169 reais No 99 E vamos ver no Uber, né? Que eu também rodei no Uber Então, aí do Uber Fiz 229,85 229 Com 169 Dá 300 e... Dá quase 400 reais Aí teve umas caixinhas Que a gente também teve Fez hoje, né? O pessoal deixa uns trocadinhos a mais Ah, não Teve mais uma parte por fora, né? Então Teve mais uma de 30 por fora Que eu fiz pros garotos lá Só que a gente segue Nossa Nossa Live E sabe, né? Então agora eu vou completar De gasolina de Tivaro De novo Fala, irmão Nesse mesmo poço Mesma bomba que eu pus Eu vou colocar aqui Vamos ver quanto que vai entrar Agora de gasolina Então fechamos 410 reais Aproximadamente Só não gostei da blusa do Flamengo Saudações Saudações Nosso tricolor 2x0 Mas o Bayern, né? Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Foi o Bayern Clássico é clássico Mas foi um Bayern, né? Foi? Foi, foi Clássico é clássico Só que Eu já não acho que tem que valer pro Carioca Carioca Não tem premiação Não tem pra que dar o sangue Ó, fazendo aquele videozinho Tá chorando Tá reclamando aqui Tá chorando Que tomaram um sacode Então fizemos 410 reais hoje, né? Até que foi bom É o quê, padrinho? Das Completas Vindas e aditivadas Até a bomba parar Que eu tô fazendo o vídeo Exatamente Você viu que eu passei ontem? Então eu quero fazer o consumo Pra ver quanto que eu gastei hoje Levou teu vidro aí Vou botar com o sabãozinho Ih, vocês são brabo, hein? Nosso cara Vamos lá Olha o carro aqui Então, galera Vamos lá Fizemos então Com aproximadamente 410 reais Dinheiro hoje Comecei a rodar às 9 da noite Até às 3 da manhã Vamos ver quanto você gastou de gasolina Ó Já parou Já instalou? Instalou Então tá bom Quer ir completar, mais alguma coisa? Não, tá bom Tomara, é isso que eu não queria saber Olha lá, galera Gastamos 7 litros de gasolina Quer que continue, Flamengo? Não, tá bom Tá bom 7 litros de gasolina E vamos ver de gás agora Agora eu vou pôr gás Agora eu vou pôr gás O negócio imposto assim O cara vai lavando Tudo o carro Dando aquela moral pra gente Na caixinha pros garotos Então, ó, galera Aproximadamente 400 Quer ver, ó Vou fazer a conta aqui rapidinho Vamos lá Vamos fazer a conta aqui comigo Aqui, galera Quanto que eu faturei Quanto que eu gastei Deu 42 reais de gasolina Então, vamos lá 119 do 99 Mais 50 por fora Mais 30 por fora Mais 229 Igual 428 reais A gente fez hoje E gastei 42 reais de gasolina 7 litros Agora vamos ver quanto que eu gastei De gás E eu só vou dizer Se vale a pena rodar no gás ou não Agora vocês vão entender Como que funciona O marcador de combustível do Corolla Como ele é um marcador eletrônico Ai, eu tô com essa música no fundo, gente Eu nem me liguei nisso Eu tô com o marcador no combustível Ele marca conforme o quilômetro que eu andei Entendeu? Então, eu andei 230 Ele vai cair como se tivesse andado 230 Na gasolina Só que você viu ali? Botei 7 reais e encheu o tanque de novo Já tava aqui, ó Quase meio tanque Como se tivesse andado quase 230 quilômetros Na gasolina Entenderam como é que funciona? Então, aí vocês aprendem A não ficar criticando Ah, tá caindo É combustível junto Ou seja, eu gastei um cilindro de gás Com 7 litros de gasolina Rodando na cidade Com o ar o tempo todo ligado E fazendo Uber, né? Que o carro não para O carro é ligado direto Mas aqui, ó Tem gás aqui ainda Pra rodar mais uns 50 quilômetros 60 Que vai fechar quase 300 quilômetros Na cidade Pode ter certeza Que eu fecho 300 Ah, então, rapaziada Agora a gente vai pôr o gás No carro E vamos fazer a conta agora Botei 42 reais de gasolina E vamos ver quanto que vai entrar de gás Pra gente fechar nessa conta E vocês vão dizer aí Se vale a pena Rodar O que eu rodei Vamos ver quanto que eu gastei de gás Apesar que agora vai entrar mais gás Do que a última vez que eu abasteci Que a última vez que eu abasteci Tinha um outro carro aqui, ó Vocês viram no início do vídeo aí Tinha um outro carro abastecendo A mesma bomba Então quando tem outro carro Abastecendo a mesma bomba Diminui a pressão Porque a pressão divide pros dois Agora eu tô sozinho aqui E é madrugada Então a noite Geralmente vai entrar com pressão mesmo Vamos ver quanto eu gastei de gás Irreal Então, rapaziada Olha lá, ó 52 reais de gás 12 metros 52 reais de gás Com 42 reais de gasolina Dá quanto? 94 94 reais Tá bom? Vocês me falam aí Então é isso aí, galera Finalizando nosso vídeo aí O que vocês acharam Do consumo do Corolla? Gastamos 94 reais 94 reais Com 12 metros de gás E 7 litros de gasolina Aí vocês faziam a média aí Rodou 230 quilômetros 230 quilômetros Olha aquilo que eu falei Entrou 12 metros Então tinha mais 4 metros no meu carro Meu carro faz a média de No gás 13, 14 quilômetros por metro Então ia fechar aí Quase uns 80 quilômetros ainda Já me enfia 310 quilômetros Com cilindro Aí o pessoal vem e fala Que é mentira Que é fake Eu tô falando disso Rodando no Uber Sem o carro desligar Na cidade Parando Esperando passageiro Andando Parando Pegando sinal Garrafamento Subida Ladeira Se eu pegar uma BR O carro vai fazer 400 e pouco quilômetros Com cilindro E gastar uns 6, 7 litros De gasolina No máximo Beleza? Então Esse foi nosso ganho Nosso gasto De hoje No Uber Um dia de Uber Comigo aí Valeu? Agora eu vou fazer O próximo teste Rodando os mesmos 230 quilômetros Somente Na gasolina Se liga aí Para o próximo vídeo Se inscreve aí Curta Ah, barulho Tô sem cinto Chegando em casa